O Tavinho O Tavinho era esperto e carinhoso O Tavinho tinha um bom coração Esse menino era uma grande bênção Esse menino obedecia seus pais Esse menino na cidade onde morava Esse menino era querido demais Na escolinha em que ele estudava Na escolinha ele era o meu luz Na escolinha ele era tão querido Na escolinha ele falava de Jesus Jesus me disse para amar meu semelhante Jesus me disse eu quero obedecer Jesus me disse que ele veio me salvar Jesus me disse ele disse eu vou crer Boa virtude é amar a Jesus Cristo Boa virtude é pedir em oração Boa virtude é agradecer a bênção Boa virtude é amor no coração Se alguém quiser saber da minha alegria Se alguém quiser saber do brilho da luz Se alguém quiser ser igual ao Tavinho Se alguém ouvir eu quero falar de Jesus Jesus me disse para amar meu semelhante Jesus me disse para amar meu semelhante Jesus me disse eu quero obedecer Jesus me disse que ele veio me salvar Jesus me disse ele disse eu vou crer Boa virtude é amar a Jesus Cristo Boa virtude é pedir em oração Boa virtude é agradecer a bênção Boa virtude é amor no coração Se alguém quiser saber da minha alegria Se alguém quiser saber do brilho da luz Se alguém quiser ser igual ao Tavinho Se alguém ouvir eu quero falar de Jesus Se alguém quiser ser igual ao Tavinho Se alguém ouvir eu quero falar de Jesus Se alguém quiser ler o gatilho da luz Se alguém quiser ser igual ao Tavinho